Muy buenas, aqui é o Flávio Rodrigues e estou aqui para trazer esse primeiro vídeo falando diretamente aqui para o meu canal, a parte de todos os vídeos que nós estamos fazendo de conteúdo variado, de shows, de aulas, de depoimentos e em breve traremos entrevistas e uma série de novos conteúdos aqui para esse canal e também para o Facebook e o Instagram, se você ainda não segue estão aqui os links e eu quero trazer hoje para você um conteúdo que foi realmente muito solicitado pelos nossos seguidores das nossas redes sociais e que causou muita, muita sensação. Então para você que quer viajar e conhecer a Espanha, que quer aprender flamenco lá, nós temos 5 dicas matadoras, 5 erros que vão fazer com que o teu aprendizado dê uma maximizada, dê uma turbinada nesse período que você dispõe para desfrutar desse país maravilhoso. Na verdade não é um conteúdo novo, é um conteúdo que já rolou no Face, mas que com certeza está mais turbinado para trazer aqui de uma forma mais reduzida e mais bombástica. Se liga aí! Opa! Se você está chegando agora no canal antes de ver esse vídeo, aproveita e dá uma taconeada aqui no botão de assinatura, dá uma curtida, um joinha aqui para a gente que esse é o teu patrocínio para o nosso canal para a gente continuar trazendo conteúdo de valor. E vamos que vamos para o conteúdo do vídeo então! Primeiro tópico, ficar pouco tempo. Fique o máximo de tempo que você puder, na medida do possível, é óbvio, porque essa vivência vai se prolongar, você vai aproveitar muito mais e isso vai ter um impacto muito maior no teu aprendizado, tanto acadêmico, tanto de vivência de ver espetáculos, como de vivência em âmbitos mais caseiros do flamenco, na rua, em festas, etc, que é igualmente importante. A gente vai falar agora. O segundo tópico que eu falei é só fazer aulas e apenas ver espetáculos. Por quê? Porque, como eu estava dizendo antes, importantíssimo a vivência do flamenco em um âmbito familiar, num âmbito caseiro, numa penha flamenca, certo? Numa festa íntima, onde se tem amigos que muitas vezes nem são profissionais, mas são pessoas que desfrutam do flamenco, certo? Se juntam para desfrutar, para cantar, para tocar e bailar, e às vezes não são profissionais, mas são flamencos, são flamencos, tem o espírito do flamenco. E aí você pá, você capta aquela faísca desse espírito do flamenco e muitas vezes em pessoas que não são profissionais, não são artistas e que têm uma expressão um pouco mais simples e chegam mais facilmente, né? Para a gente, no nosso coração, a gente consegue captar. Então, veja aí, outra dica de ouro que eu acredito também bastante interessante, tá? Então, só fazer aulas e ver shows e não viver o ambiente, porque depois que você faz aulas, várias aulas por dia e ver um show, você vai para casa dormir porque você está cansado, para o hotel, né? Erro. Vai dar uma volta, vai lá, fica uma horinha, duas horinhas, não é sempre que você está na Espanha, aproveita, mesmo que você se canse, mas vai, né? Não precisa encher a cara, né? Aí também está outra dica, bebe com moderação, né? Enfim, de preferência nem beba, que assim você está consciente, você vai absorver mais ainda. Terceiro tópico, fazer muitas aulas por dia com muitos professores diferentes. E aí o que acontece? Porque geralmente quando você vai ficar pouco tempo, você fica desesperado, você quer abraçar o mundo e você quer fazer mil aulas, para quê? Para trazer muito conteúdo. Só que aí você volta para o Brasil. Primeiro, você não vai ter tempo de estudar todo esse material. Segundo, lá enquanto você estiver fazendo as aulas, você não vai conseguir assimilar. A partir da terceira aula que você estiver fazendo, você já vai estar assim... Vesgo, entendeu? Com os pés arrebentados se for aula de baile. A guitarra com as mãos arrebentadas, com a cabeça explodindo de informação, não vai aproveitar. Não façam isso. Isso é um grande erro. É preferível você, repito, focar em um ou dois maestros. Daí outra vez que você for, você vai com outros dois maestros, aprende outra coisa. Ou repete se você gostou, enfim, né? Cada um vai saber disso. E aí o que acontece? Se você faz sete horas de aula por dia, você pode se machucar. Você vai estar arrebentada e, logo, viver o flamenco num âmbito um pouco mais natural, mais descontraído. Onde você, com certeza, vai sentir e vai ter uma vivência que aqui no Brasil, praticamente, vai ser impossível de você ter, né? E isso vai te enriquecer muito porque você vai estar respirando a Espanha, a essência e o espírito do flamenco. Você vai estar ali bebendo da fonte, certo? Independentemente de você estar com os melhores artistas de enruerga, onde você estar com gente que nem é artista, mas tem essa essência. Por quê? Porque é flamenco, amo o flamenco. E mora lá e está de toda vida e beberam dessa fonte, né? Então eles podem transmitir até melhor, muitas vezes, do que você está com as estrelas do firmamento, né? Que isso é um grande erro também. Ir atrás das estrelas do firmamento Vou fazer aula com a constelação da galáxia Erro É erro Por quê? Porque não necessariamente O melhor bailaú, o melhor profissional, a estrela máxima do flamenco é o melhor maestro Pode ser que seja Mas não necessariamente E dependendo do nível que você está É mais errado ainda Por quê? Porque você deve buscar algo acima do teu nível Sim, mas não muito acima Porque se você for buscar uma coisa que está inatingível, você vai se frustrar Você vai gastar dinheiro Vai jogar dinheiro fora Faça aula particular Essa é uma outra dica Faça aula particular Por quê? Numa aula de grupo você não pode parar a aula para perguntar para o maestro Ah, não, eu tenho uma dúvida O problema é teu A dúvida tem que ser sobre esse passo que eu estou dando aqui agora Você vai poder falar Ah, no meu baile por solear Tá, 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 bababá Ou ah, nessa minha falseta Tem uma dúvida aqui numa aula de grupo Meu, você vai lá pegar conteúdo e estudar na tua casa Você não vai ficar muito perguntando dúvidas pessoais Então numa aula particular você pode Então é um grande lance Deixar um dinheirinho para fazer aula particular Com um maestro Que você gosta, que você tem um sonho Ou que, né Às vezes ele nem vai te ensinar a bailar, bailar Mas às vezes ele te diz uma coisa Que muda tudo o teu mundo Entendem? Que muda o teu universo dentro do flamenco Completamente Eu fui na aula do Manolo Sanluca No primeiro curso que eu fiz com ele Eu aprendi uns quatro ou cinco estudos Não aprendi nenhuma falseta com ele Ele não ensina falseta, o Manolo Sanluca Ele se nega a ensinar falseta Por quê? Ele é um maestro de outras Outras questões Ele ensina técnica Ele ensina conceito Ele sim analisa você tocar E diz coisas pra você Sobre o teu toque A segunda parte da aula dele Ele abre pra cada um mostrar alguma coisa Que isso é maravilhoso Isso em aula de baile é dificilíssimo De acontecer Esse conceito de aula ainda É pouco frequente Na Espanha e no mundo inteiro Pedir dicas pra pessoas que já foram Pessoas que tem mais ou menos O mesmo nível que você Um pouco mais de nível que vocês já foram E tiveram uma experiência E vão te dizer Nossa, eu me ferrei nessa aula Mas essa eu amei Me dei bem Né? Então eu recomendo essa O flamenco ele é tão diverso É tão variado Não existe uma coisa que assim Isto é flamenco E isto não é flamenco Isso está muito vinculado A critérios pessoais Certo? E a gostos Que o gosto Como se diz na Espanha Está em branco O gosto é algo que Meu, não se discute Né? Então claro Você pode querer Buscar uma maestra de baile Por exemplo De flamenco Que seja uma coisa como mais Pá Como mais doce Como mais Mais plástica Ou não Você pode querer Pá, pá, pá Um flamenco Pá, pá De força Não de raiz Mas racial Digamos Certo? Isso aqui é como cinema Gente Ah não Eu quero ver um filme de comédia Ah eu quero ver um drama Quero ver um filme de ficção Quero ver Sabe? Tem gente de todos os tipos Estilos Maestros Entende? Então claro Você tem que saber O que você quer O que você gosta E dentro disso Buscar algo que esteja De acordo com o teu nível Então você vai ter uma experiência fantástica Claro que sim Você pode ter isso em qualquer lugar E não só em Madrid Em Sevilha Você pode ter em Granada Você pode ter em Barcelona Você pode ter em Valência Você pode ter em qualquer lugar Da Espanha Galícia até se quiser Não é necessário A gente pretender ser Paco de Lucia Nem o Camarão de la Isla Nem a Carmen Amaya Não A gente pode sentir o flamenco Desde outra perspectiva E desfrutar do flamenco Sem esses complexos Quando eu comecei no flamenco Eu ficava mal dizendo Eu ter nascido no Brasil Todo o tempo Ai por que eu não nasci ritano? Ai por que eu nasci no Brasil? Ai por que? Entendeu? Eu queria ser ritano Não sei o que Depois eu fui pra Espanha E olá Tudo contrário Me dei conta Cai na real Obrigado Ainda bem que eu sou brasileiro Obrigado Senhor Sabe? A gente tem que agradecer a Deus O que a gente é Aceitar a nossa condição Isso é um requisito básico Pra você ser flamenco Por que? Porque o flamenco Ele entra diretamente em contato Com a tua verdade E se você reconhece Aceita E é grato A tua condição O flamenco vai ser muito mais facilmente assimilado por você Do que se você ficar inventando histórias e películas paralelas Mentiras que você mesmo inventa e que você mesmo acredita nelas E que não existem São frutos da tua imaginação Seja você mesmo Dentro do flamenco Na vida mesma Que é muito melhor Que é o autêntico Que é que vocês vão acabar gostando mais de você Por você ser você Do que por você estar querendo ser algo que você não é Né? Isso é assim Isso a gente entende quando a gente adquire uma maturidade na vida mesmo Né? Mas tem gente que passa a vida inteira e não entende isso Show de bola pessoal Curtiu esse vídeo? Não esquece de deixar o joinha Compartilhe também com as pessoas que você achar que possam ter interesse nesse conteúdo Dá uma olhada nas nossas playlists que nós vamos deixar aqui Não esqueça de seguir a gente também nas nossas redes sociais Como nós já falamos antes Que toda semana nós estamos trazendo conteúdo novo de valor aqui pro canal É isso aí Porque o flamenco deve estar ao alcance de todos Hasta luego Tchau 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 Tchau